e lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. 4 e 5 CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da Rádio CBN, vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quarta-feira quente em todo o Vale do Paraíba. 8 de setembro de 2021 e para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, está chegando o Parada dos Esportes, que também está na internet, em áudio através do cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com.br. E por falar em internet, acesse curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está chegando, como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio Que Toca Notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco, tem comentário, tem opinião dele, Paulo Roberto de Paula, o locutor apaixonado, o homem do tá na rede. Daqui a pouco, teremos a presença, bate-papo bacana, com o judoca Rafael Macedo, Joséense Rafael Macedo, que esteve em Tóquio representando o Brasil na categoria até 90 quilos e também na novidade das Olimpíadas em relação ao judô, que foi a competição por equipes. O judoca Rafael Macedo esteve por lá e vai contar a sua experiência da sua primeira Olimpíada. Daqui a pouco, também, teremos a presença do técnico do São José Futebol Feminino, o Nedilson de Oliveira. Amanhã, aqui no estádio Martins Pereira, as meninas da Águia enfrentam as sereias da vila, o Santos, pelo Campeonato Paulista. Teremos também a presença da Daniela Esperon. Ela chega para trazer informações do Campeonato Brasileiro. E, claro, como não poderia deixar de ser ele, o melhor de todos, o mais completo repórter do esporte da nossa região, o Valtensir Vicente, que chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Hoje não tem o quadro Pergunte ao Valtensir, porque é toda segunda e toda sexta-feira, mas você pode mandar a sua curiosidade, aquilo que você quer saber do Valtensir. Você quer saber o que o Valtensir gosta de tomar no seu café da manhã? Mande a sua pergunta. Você gostaria de saber o que o Valtensir gosta de comer no seu almoço? Pergunte ao Valtensir. Você quer saber a cor de camisa preferida de Valtensir Vicente? Pergunte ao Valtensir no quadro Pergunte ao Valtensir. É só você mandar a sua pergunta em áudio para a nossa usina de ideias, a produção do Parada dos Esportes, no telefone 991588224. Gosto desse barulhinho? 991588224. Você vai mandar a sua pergunta em áudio. Não faz pergunta longa, é pergunta breve. Você fala de onde você está falando, o seu nome, e já chapuleta a pergunta para o Valtensir Vicente. Ela vai passar pelo crivo da nossa usina de ideias, Chaga Júnior ou Celso Gomes, e ela pode entrar aqui no nosso programa. 4 e 9 em São José, esse é o Parada dos Esportes, que só está começando, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. Vamos falar em nome de Padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Engasguei. Alô, Fernando. Alô, Renato. Grande abraço para vocês. Desculpe. Central das Antenas, onde tem tudo para a sua TV, tudo em produto Century. Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue, ligue, ligue. 39415853. 39415853. Alô, Fabinho. Grande abraço para você. Mande um zap para o Fabinho, da Central das Antenas. 996300598. 996300598. O Edson Ramiro fica batendo papo no zap zap com o Fabinho, conversando sobre os joguinhos do Atari. Lembra do Atari? Ele fica jogando com o nosso querido Fabinho. Novas tintas impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende. Em parceria com a Gigavalha. Alô, Giovanni. Grande abraço para você. Milklean, paixão por cuidar. Amilclin do Seu Otávio. Começou em Taubaté, expandiu para... Expandiu, não. Começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba. Brasil está no mundo inteiro. Esta é a Milklean. Paixão por cuidar. E Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN Parada dos Esportes. 4 e 11 em São José. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação deste alegre apresentador, Vieira Júnior. A produção é de Chaga Júnior e Celso Gomes, a usina de ideias. Direção artística de Paulo Lima, o bom cabelo. Na técnica central, ele, o Chuviscado, é de Show Ramiro. Direção-Geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana, o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião é dele, de Paulo Roberto de Paula, o locutor apaixonado, o homem do Tá Na Rede, o marido de Dona Eda Maria e de Paulo Júnior, e também da filha, que eu esqueci o nome. Que beleza. Da Even. Como é que eu esqueço o nome da Even, pô? Que beleza. Família de Paula, em peso, acompanhando o Parada dos Esportes. Alô, Paulo Roberto. Chega mais, Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Alô, Vila Júnior. Alô, meus amigos do Parada dos Esportes. Muito boa tarde. Hoje, oito de setembro, depois do sete marcante na história de todo o território nacional. Um dia ontem especialíssimo para muitos daqueles do bem que querem o melhor para o país. Vamos falar de futebol. E este primeiro turno do Campeonato Brasileiro praticamente foi embora, né? E quem é o grande destaque do Campeonato Nacional em dois mil e vinte e um? Quem diria quando ele foi contratado, hein? É o Hulk, o atacante da equipe do Clube Atlético Mineiro, o grande alvinegro das alterosas. Parabéns ao Hulk, que surpreendeu a muita gente. Muitos não esperavam. Entendiam até que ele estava em final de carreira por onde andou nos últimos tempos, né? Ele andou distante do futebol brasileiro durante tantos e tantos anos. E quando ele volta, todo mundo pensa, bom, ele está no final de carreira e aí vai ser mais um para ganhar dinheiro no mole dentro do nosso futebol brasileiro. E não é que ele mostrou competência, ele mostrou qualidade, mostrou vontade, o que é muito importante. E hoje, sua camisa de um dos clubes mais importantes de todo o Brasil, de uma forma ímpar, né? Ao Hulk, todos os incômios ao Hulk, todos os elogios ao Hulk, todo realmente a alegria do torcedor, da equipe do Atlético Mineiro. É beleza, isso é bom demais. Mostrou que realmente quem vem de fora e volta para o futebol nacional não vem para encerrar a carreira e apenas para ganhar dinheiro. Vídeo Miranda, no São Paulo, que está também numa posição muito boa, né? Um estágio técnico e físico dos melhores, inclusive guindado à seleção brasileira, não por acaso, é por virtude, por qualidade. Enfim, esse é o momento no futebol brasileiro resgatando valores que daqui saíram para brilhar pelos centros de todo o mundo, né? Em todas as partes do mundo e voltam com uma categoria que a gente tem que reconhecer que é de alto nível. E a gente tem que torcer para que isso continue acontecendo, isso é bom demais. Votou o Dudu para o Palmeiras também, mostrando muito futebol e, surpreendentemente, quem estava parado há quase oito meses e foi contratado pelo Corinthians. Era um preço dentro do mercado internacional, gastou um bom dinheiro o Corinthians para trazer o Roger Guedes. E não é que, no primeiro jogo, ele já vai com a camisa corintena fazendo um golaço, um ex-palmeirense, né? Todo mundo ficou, alguns torcedores corintianos ficaram meio virados, coisa e tal, Roger Guedes, foi do Palmeiras, né? E agora vem para o Corinthians e veio com categoria, já mostrou realmente que tem condição de fazer muito pelo Alvinegro do Parque São Jorge. Isso é bom demais. Aliás, ex-parque São Jorge, hoje, neoquímica. Se bem que ontem não fosse o gol salvador do Roger Guedes, o Corinthians e seus próprios domínios teriam perdido para o Juventude e seria mal para o Chuchu. Juventude que vem se arrastando dentro da competição. Mas esse é o futebol. A gente quer aqui também parabenizar os atletas paraolímpicos, não é? Paraolímpicos. Estiveram na Paraolimpíadas em Tóquio e brilharam com a camisa brasileira. 72 medalhas para cá vieram, mostrando realmente a nossa força nessa competição que leva realmente, além da qualidade técnica, a abenegação, a dedicação, a perseverança em busca realmente do sucesso. E a todos eles, os nossos cumprimentos, não é? E vamos tocando firme na vida, esperando para ver o que vai acontecer entre Brasil e Argentina. Meu Deus! Mas que lambança, hein? Que coisa incrível! E não é que Brasil e Argentina, em campo de jogo, teve a partida suspensa por medida sanitária absolutamente correta, absolutamente perfeita, no que tange a evitar males piores. E existe um protocolo que tem que ser respeitado. E a Argentina quis dar o golpe e acabou se lambuzando toda. E não sei o que é que vai dar. Não sei como que a FIFA vai se virar. Ela vai ter que se virar nos 30 para dar uma solução a esse impasse. Embora em termos de classificação, para o Brasil não significa absolutamente nada. O Brasil está, de antemão, classificado para a próxima Copa do Mundo. Para o próximo ano, o Brasil, sem dúvida alguma, vai ser o grande líder da América do Sul em termos de futebol. Mais uma vez, né? Não sei o que vai fazer contra os europeus. Mas aqui na América, não tenha dúvida, o Brasil é muito maior, é muito mais tímido que todos os demais. Mas que foi uma lambança, foi, e que sirva de lição. É ou não é? Amigos do Parada, um abraço e até a próxima vira. Saúde aí, companheiro. Se cuida. Valeu, Paulinho. Obrigado. Grande abraço para você. Paulo Roberto de Paulo, comentarista da tarde. O nosso querido locutor das multidões. O locutor apaixonado. O homem das manifestações. Que beleza. O Paulinho estava lá cantando o hino com a mão no peito. Aquela coisa toda de verde e amarelo. Ele e a sua esposa, Eda Maria. Mas agora, quatro e dezessete, o assunto é judô. Porque tem joseense mais um que foi até Tóquio representar o Brasil. Esteve lá com todo esse cenário de pandemia. Uma Olimpíada que foi remarcada. Atrapalhou todo mundo. Atrapalhou de certa forma. Porque tiveram que se readaptar para poder treinar todas as modalidades. Cada uma deu o seu jeito. E no judô também não foi diferente. A gente tem o prazer de conversar com o Rafael Macedo. Representante brasileiro nas Olimpíadas. Esteve na sua primeira Olimpíada. Esta em Tóquio. O Rafael está com a gente. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. E obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Boa tarde. Primeiramente, obrigado. Eu que agradecer pela oportunidade de estar participando aqui do programa com vocês. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Rafael. Rafael, você luta pela equipe do Sojipa, do Rio Grande do Sul. Já faz tempo que você está lá, né, rapaz? Isso, é. Já estou aqui oito anos já. Representando aqui a Sojipa. E morando aqui em Porto Alegre atualmente. Já praticamente virou um gaúcho. Já está todo esse tempo aí, pô? É, então. Mas a saída a gente não quer deixar, né? Entendi. Já aprendeu a fazer churrasco igual os gaúchos fazem ou não? É, dá. Isso aí é um pouquinho difícil, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Então está bom. Agora, Rafael, me diga uma coisa. Antes da gente falar das Olimpíadas, eu queria que você falasse da preparação e também da ansiedade. Porque estava naquele vai e não vai das Olimpíadas serem realizadas no período correto. Aí ficou definido que ela seria postergada. Tinha uma leva de pessoas que achavam que ela deveria ser cancelada. Enfim, até chegar este ano com a disputa. Como é que ficou para você administrar essa ansiedade, aquela que seria, que foi a sua primeira? Como é que foi nesse sentido para você? É, foi um ciclo muito diferente, né? Final de ciclo. Foi um ciclo de cinco anos, né? Primeiramente, isso aí foi muito diferente. E realmente foi muita descerpesa. Quando a gente já estava praticamente encaminhado aí com as vagas, tudo na Olimpíada. Veio a pandemia e cancelou a Olimpíada. Então, a gente, em primeiro momento, eu, particularmente, eu pensei, putz, na minha vez, né? Estou classificado, tudo era a minha vez, não vai ter e tal. Mas aí, adiou tudo e realmente o cenário mudou muito, assim. Quando retornou às competições, ficou muito diferente, assim. E a gente não se preocupava mais só em ir para uma competição e ir lá desempenhar melhor, ter um resultado bom. Mas a gente se preocupava antes de se a gente ia poder entrar no tatame, né? Porque fazia inúmeros testes. Então, o cara sempre ficava com medo, né? De testar positivo. E então, foi muito diferente, assim. Era uma luta antes da Olimpíada, antes das competições. E depois que dava o teste negativo, tudo. Depois que lutava, ia pensar nas lutas mesmo. Entendi. E a preparação também foi bem... foi diferente, né? Foi um período que a gente ficou preso dentro de casa, né? E no judô, é difícil, né? A gente precisa de um tatame, a gente precisa de parceiros, né? Para treinar, apesar de ter um esporte individual. Então, isso prejudicou também em alguns meses ali a preparação. Mas aí, com o adiamento, pô, no seguinte, tudo deu tempo de se preparar, assim. Rafael, em que pese você treinar numa das maiores, se não a maior, equipe de judô do país, na sua avaliação, com tudo isso que aconteceu, você entende que você foi no melhor da sua forma física, técnica e mental para a disputa dos Jogos Olímpicos? Ou tudo isso que aconteceu no antes atrapalhou, de alguma forma, o seu desempenho em toque? Sem falar no resultado. O resultado faz parte da mesma forma como o resultado negativo aconteceu para você. Poderia ter acontecido resultado positivo. Não estou falando nessa questão. Em termos de preparação, para subir no tatame para a primeira luta, por exemplo, você estava no 100% daquilo que você esperava? Ou, de certa forma, essa ansiedade, essa preparação, esses adiamentos e tudo que cercou por conta de pandemia acabou te atrapalhando um pouco? Não, não. Eu estava assim. Estava me sentindo muito bem, na minha melhor forma, no melhor, no auge mesmo. Foi, teve, né, essa questão da preparação, tudo, mas eu, particularmente, me senti com adiamento, tudo. Em primeiro momento, eu fiquei um pouco triste, assim, mas depois me preparando, tudo. E, realmente, no ano seguinte, eu, quando estava ali, antes das Olimpíadas, eu estava me sentindo melhor, mais forte, mais preparado, tanto psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, do que no ano de 2020 mesmo, né? Então, acredito que eu cheguei melhor do que eu teria chegado no ano anterior. Perfeito. Rafael, muito se questionou também em relação a todas as modalidades que, por conta desses problemas que nós tivemos, o adiamento das Olimpíadas, o nível técnico das competições, de uma forma geral, poderia ser prejudicado. Queria que você falasse a sua avaliação em relação ao judô, de uma forma geral, que esteve em toque. Você acha que o nível técnico estava dentro daquilo esperado, estava acima, estava um pouco abaixo? O que você pode falar em relação a isso? Olha, eu, eu, teve aquele período que a gente ficou sem competições, nada, né? E, quando voltou as competições, a gente já esperava, né? Será que vai voltar algumas pessoas, né? Um pouco mais fora de ritmo, alguns melhor, não sei, sem nada, tudo. E, cara, eu não achei muita diferença. O judô, hoje em dia, é um esporte muito globalizado. A gente tem muita gente forte de muitos países. Então, países que não são tradicionalmente fortes, assim, no judô, como o Brasil, o Japão, o França. Existe países menores. E tem atletas, campeões olímpicos, medalhistas, atletas muito fortes. Então, no judô, ali, na Olimpíada, ali, que a gente chega ali com os 18 melhores do mundo, ali, cara, não tem ninguém fraco. E o nível muito elevado mesmo. E eu acho que está crescendo cada vez mais, assim, o nível mundial do judô. Está cada vez mais equilibrado, assim. Você vê mais países tão à frente dos outros, sabe? Entendo. Rafa, e com relação à sua luta contra o Islã Bobaziev, uma luta que terminou relativamente rápido. E no judô pode acontecer isso. Pode durar numa pegada, você acaba tomando um impom e acabou a luta. Pode ser para você como pode ser para o adversário e, dessa vez, foi para ele. Como é que você avalia essa luta? Na sua avaliação, foi uma bobeira, méritos dele, dava para conseguir um resultado melhor? Primeira vez que você enfrenta ele ou não? Queria que você fizesse uma avaliação da luta. Não, foi. Foi o meu primeiro confronto com ele. Já conheci o circuito mundial, mas eu não encontro em competição. E, é, o judô tem essa particularidade. Uma luta no Gold Score, que a gente não tem limite de tempo, né? Então, a luta pode durar os 4 minutos normais, mais Gold Score sem limite, 10, 15 minutos de Gold Score. Então, você pode ver lutas de 20 minutos, como você pode ver lutas resolvendo em segundos, né? Essa eu acho que é uma graça, assim, do judô, né? Nunca dá para saber o que vai acontecer. Exato. E, infelizmente, dessa vez, não foi positivo para mim. Era muito forte. Eu estava bem, me sentindo bem, como eu falei ali antes. Mas, é, ele teve a felicidade de acertar o golpe ali e, realmente, não consegui, não consegui defender. E foi o melhor equipo nesse momento. Perfeito. E, Rafael, em relação à novidade das Olimpíadas esse ano, que foi a disputa por equipes no judô. Qual que é a sua avaliação? Gostou? Achou válido? O que que dá para avaliar em relação a isso? Sim, eu achei muito legal. Eu gostei bastante. Eu, particularmente, gosto das competições por equipes. Tive a oportunidade de participar de todos os mundiais que tiveram disputa por equipes, são vários dos últimos. E, inclusive, o Brasil ficou com... Nos dois últimos equipes mundial, a gente ficou em terceiro. Então, o Brasil é forte nessa modalidade por equipes. E, dessa vez, a gente ficou em sétimo nas Olimpíadas. Mas, assim, não foi o resultado que a gente fez. A gente estava contando com a medalha, também pelos resultados que a gente tinha tido nos outros mundiais. Mas, é uma competição muito legal. É outra dinâmica. É após a luta do individual, né? Então, o pessoal já está um pouco mais relaxado, teoricamente, assim, né? Porque, no individual, tem uma pessoa maior do que a equipe. E, na equipe, é legal que você entra ali para dar seu melhor. E, ganhando, ganhando, tem um outro ali para poder te ajudar se você tentar suprir ali a sua derrota ou tentar contribuir ainda mais com a vitória da equipe, ganhando também. Então, é muito legal. E, além de entrar, você também fica ali na beira tatame torcendo, né? Com certeza. E, na sua avaliação, o fato do Brasil ser uma das referências no judô olímpico e mundial pesa um pouco pelo fato de sempre ter, entre aspas, a obrigação de trazer bons resultados e também tem aquele lado, o fato do respeito dos adversários, né? Porque o adversário sabe que não está enfrentando qualquer adversário. Está enfrentando ou um atleta individual brasileiro ou a equipe brasileira. faz um parâmetro aí em relação a essas duas situações. É bom, mas também pode ser ruim ser favorito dessa forma? Ah, é assim. O Brasil, né, nacionalmente, assim, é uma referência mundial. E isso é bom, né? Os espetas já entram, né, com respeito e tudo. Mas, como eu te falei, o esporte, o judô, hoje em dia, está muito globalizado. A gente vê diversos atletas fortes em diversos países. Inclusive, hoje em dia, se tem uma facilidade em atletas finalizadas, né, por outros países. Então, realmente está globalizando o judô e... Então, não tem cara bobo, assim. E questão de... De cobrança, assim... Assim, no Brasil, assim, tem uma cobrança, assim, né, pela... Pela mídia, pelo... Por tudo, assim, né, que a tradição do Brasil tem em esportes, assim... É... Mas, assim, a gente não pode enxergar de uma forma negativa, assim... É mais como um incentivo, né. Infelizmente, os atletas, assim, olímpicos em diversos modalidades... Ainda falta um pouco de apoio, né, de patrocínios, de apoio aos atletas. Mas está melhorando. Está melhorando bastante isso. Hoje em dia, já se vê outra realidade, que era 10 anos atrás. Mas ainda se falta um pouco e isso faz parte, né. Ajuda muito os atletas a conseguirem se dedicar 100% para aquilo, né. Para poder chegar nas suas competições ali e desempenharam melhor. Eu passo, realmente, em representar o país ali, na sua modalidade. Perfeito. Você está de férias aqui em São José ou você está de férias no Rio Grande do Sul? Onde você está agora? Não, agora eu estou no Rio Grande do Sul. Eu estava de férias até umas duas semanas atrás. Mas agora eu já voltei aos treinos, já, que já tem algumas competições aí miradas para esse ano ainda. E o ciclo olímpico rumo a Paris já começou, então? Sim, com certeza. Já começou. Já estou me preparando. Em outubro eu tenho o Campeonato Mundial Militar. E talvez alguma etapa aí do circuito mundial. Então a gente já está se preparando já para isso. Perfeito. Rafael, quero te agradecer. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Bom ouvi-lo. Saber que São José tem um representante muito bom no judô. Assim, o judô é muito bem representado nacionalmente. E ter um joseense é um orgulho para a cidade. A gente torce por você, por bons resultados. E garanta logo essa vaga aí para Paris. Combinado? Sim, combinado. Vamos sim. Se Deus quiser, estar em Paris e botar uma medalha aí para o Brasil, para São José. Agradecer pela oportunidade de estar participando aqui do programa. E é uma honra poder representar a minha cidade, né? Que eu nasci e, enfim, o nosso país. Legal. Um abraço, Rafael. Obrigado. Valeu, abraço. Valeu. Conversamos com o judoka Rafael Macedo. Esteve em Tóquio. Fez um bom papel. O judô é assim, amigo. Como o próprio Rafael diz. A luta pode durar dez segundos. Ela pode durar cinco, seis, dez. Dessa vez não deu. É a primeira Olimpíada do Rafael. Tem só vinte e sete anos. Provavelmente estará em Paris. Se tudo correr bem, estará em Paris. Já com trinta anos. Mais experiente. Com certeza vai trazer bons frutos para o Brasil. Já traz bons frutos, é verdade. Eu digo em termos olímpicos. Rafael é uma das grandes esperanças para o Brasil. Joséense Rafael, como ele disse, luta pela equipe da... da Sojipa, do Rio Grande do Suma, das potências do judô nacional. Tá certo? Bate-papo bacana que você curte. O Parada é de todos os esportes. Por isso que aqui tem judô, tem boxe, tem bocha, tem malha. Tem de tudo para você aqui dentro do Parada. Tá certo? Quatro e trinta e um. Já quase pulando para quatro e trinta e dois. A gente vai para um rápido intervalo. Mas antes tem o repórter CBN já na agulha com o nosso Edson Ramiro. Sempre esperto e pegando ali o repórter CBN para colocar para você e deixar você bem informado. Na volta tem o melhor de todos. O Val, tem Sir Vicente, tem Daniel Esperon, tem Nedilson de Oliveira. Tem muita informação para você aqui dentro do Parada dos Esportes. É rapidinho, já já voltamos. CBN Parada dos Esportes. Repórter CBN Oferecimento Bradesco Seguros. Com você sempre. Quarta-feira, oito de setembro de dois mil e vinte e um. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o uso do marco temporal para demarcação de terras indígenas. A sessão de hoje começou com o voto do relator do caso, o ministro Edson Fachin. A tese do marco temporal prevê que indígenas só podem reivindicar terras que já estavam ocupadas por eles até a data da promulgação da Constituição, que ocorreu em 5 de outubro de 1988. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil vive neste momento um cenário epidemiológico de maior conforto, mesmo com a transmissão da variante Delta do coronavírus. Em audiência no Senado, ele comentou que o avanço da vacinação foi fundamental para a situação mais tranquila. Queiroga também confirmou a expectativa de concluir a imunização de adultos até o fim de outubro. Pelo menos 19 pessoas continuam desaparecidas depois de uma canoa naufragar na costa da Guiana Francesa. Mais de 20 brasileiros estavam na embarcação. Segundo o governo francês, um corpo e quatro sobreviventes foram resgatados até agora. A embarcação partiu de Oyapoque, no extremo norte do Amapá, e afundou há 11 dias. O exército de Israel enviou mais tropas à Cisjordânia ocupada para tentar capturar seis prisioneiros palestinos que conseguiram fugir de um presídio de segurança máxima. Segundo a instituição, os militares também buscam evitar a realização de ataques terroristas. O grupo escapou da cadeia na segunda-feira através de um túnel. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Comida caseira? Hum! Roma Restaurante. Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra FESTE Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A FESTE Esportes conta com uma equipe especializada, que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra FESTE Esportes. O Grupo Milk Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milk Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Milk Clean também exporta seus produtos para o NERFOSUL. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Milk Clean. CDN CDN Parada dos Esportes 4h38 em São José, de volta com o Parada dos Esportes, sempre para... Oh, louco! Sempre falando em nome de padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço para o Fernando, um abraço para o Renato. Nosso Edson Ramiro comentou agora que ele comprou uma mochila. Essa mochila que o pessoal que anda de bike usa, porque é a mochila de hidratação que se chama. Que é aquela que você pode levar líquido dentro da mochila. Tem um canudinho que sai direto da mochila para o cara tomar, já vai tomando. Ele falou que ele vai comprar essa mochila e todo dia quando ele for na Flor de Pê, ele vai pedir para encher com suco lá dentro e ele já vem mamando o suco direto na própria mochila. Você vê que espetáculo. Segundo ele me falou, é de 2 litros a mochila. 2 litros, agora ele vai passar a tomar 2 litros do suco do dia que tiver lá na Flor de Pê. O mais barato ele pega esse, 2 litrão, coloca lá. Que beleza, o dia que tiver mais quentinho, tiver mais frio e tal, ele coloca um toddy para vir tomando na mochila. Você imagina que espetáculo é a mochila dele agora com água. Pode botar água, vai botar suco e também toddy quando for necessário. Esse é o Edson Ramiro, o nosso guloso da Rádio CBN VAR. E eu com esse corpite que leva a fama. É uma fase que eu vou falar para você. 4 e 39. Deixa eu colocar aqui a nossa querida Daniela Esperon. Para falar que ela está louca para falar que é Daniela Esperon. Ela vem com informações do Campeonato Brasileiro. Ela chega chegando, trazendo informações do Brasileirão. Chega aí, Daniela. Os dois jogos desta terça-feira, válidos pela 19ª rodada do Brasileirão, terminaram com gols e teve estreante marcando. E que gol que o atacante Roger Guedes, que começou com o pé direito no Corinthians, marcou um belíssimo gol de falta. Mas o Timão não saiu com a vitória. Ficou apenas no empate em 1x1 com o Juventude. Essa igualdade mantém a invencibilidade da equipe paulista, que chegou a cinco jogos sem perder no campeonato. Silvinho destaca a entrega dos seus jogadores. O primeiro tempo nosso não foi bom, mas muito por conta de uma eficiência da parte defensiva do adversário, estratégia e todo o desgaste que tiveram. E com relação à pontuação da tabela, os jogos onde a gente saiu melhor, enfim, para mim o campeonato é um campeonato muito difícil e eu não consigo fazer uma análise dos times para cima da tabela ou para baixo com os jogos que possam eventualmente não ser tão duros assim. Para mim todos os jogos são muito difíceis, muito complicados. Os resultados estão mostrando tudo isso. O Corinthians se mantém na sexta posição com 28 pontos e volta a campo no domingo contra o Atlético Goianiense fora de casa. Já o Juventude tem 23 pontos e ocupa a 13ª colocação. No próximo sábado enfrenta o Cuiabá em casa. O Fluminense foi até a Arena Condá e venceu a Chapecoense por 2 a 1. E se para o Tricolor, esse resultado fez o clube dar um salto na tabela. Para a Chape, o drama contra o rebaixamento se torna ainda maior. Marcão comemorou muito essa vitória importante, que fez o Flux chegar à 7ª colocação na tabela. O primeiro tempo foi muito bom, de ter um controle do jogo, domínio do jogo. No segundo tempo, a equipe da Chapecoense arriscou mais, colocaram mais um homem de frente e nossa equipe não conseguiu manter a posse de bola. Foi aí que a gente igualou o jogo com ele, foi com um jogo franco, aberto. Isso a gente tem que melhorar no decorrer da competição. A gente mantém o nível com esses dois tempos, jogando em alta performance. valorizar a vitória, que foi de grande importância. No momento que precisou sofrer, a nossa equipe se dedicou ao máximo, correu junto, correu para trás junto. É importante sair daqui com esses três pontos. Na próxima rodada, o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã, no domingo. Já a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, vai até o Nabi Abichedi enfrentar o Red Bull Bragantino. Com informações do Brasileirão, Daniel Esperon. Obrigado, Daniel Esperon, trazendo informações do Campeonato Brasileiro. É, ontem Corinthians ficou no empate. Que beleza, mas o Roger Guedes guardou o dele. Que beleza. 4h42, agora. O momento mais esperado do programa. O momento em que as pessoas estão sedentas por informações vindas dele. O melhor de todos, ficaram um dia sem ouvi-lo aqui no Parada, já começa o alvoroço. Aqui na porta da rádio, estava lotado. Era por causa das vacinas? Não. Era o povo querendo ouvir, Valtencir Vicente. Portanto, para o deleite de vocês, ouvintes, calma. O Valtencir vai falar agora. Alô, Valtencir Vicente. De onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Fale para o povo, Valtencir. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, aos amigos da nossa CBN Vale, do Parada dos Esportes. Olha, Vieira, eu fico até sem graça, né? Esse tapete vermelho já está mais do que feupudo. Acho que você trocou. Foi buscar um na Pérsia, Vieira. Está louco. Impressionante. Não é, Valtencir, porque você não vem aqui à rádio. Você fica aí colhendo as informações com a coruja, a produtora te ajudando. A gente chega aqui na rádio, as pessoas param a gente na rua. Cadê o Valtencir? Por que não teve programa ontem? Cadê? Estamos preocupados com o Valtencir. Queremos o Valtencir. Aqui na porta da rádio, várias pessoas querendo ouvi-lo. Achei que era por causa da vacina, mas não. Era por sua causa, Valtencir. As pessoas querem ouvi-lo, Valtencir. Vamos lá, Vieira. Então, com notícias, né? O que você quer para começar? Fique à vontade. Você manda, Valtencir. Não mando, não. Eu peço, né? Vai lá, Valtencir. Discorra sobre o tema esporte regional, Valtencir. Bom, você se lembra, né? Na segunda-feira, nós falávamos que começaria no ginásio do Tênis Clube a penúltima partida do São José Futsal pela fase de grupos da Liga Nacional. São José recebendo a equipe do Moarama, do Paraná. Aquela que teve um acidente com o ônibus numa estrada a caminho de Santa Catarina para um jogo contra o Jaraguá pela Copa do Brasil. Aí o time acabou necessitando de um tempo para se reorganizar, se recuperar e os jogos ficaram atrasados. E o Moarama, já eliminado, veio enfrentar o São José. O São José já estava classificado, mas poderia buscar aí um posicionamento melhor na classificação do grupo A. E o São José tomou um gol com o Danilo, aos 13h30 do primeiro tempo. Empatou quase no finzinho, quando faltavam ali 40 segundos, o Bob fez 1x1. Aí, logo de cara, no começo do segundo tempo, o São José virou com o Vandinho, aos 14 segundos. Foi no embalo fazer o terceiro com o Roney, aos 9 minutos. E aí o Moarama fez um gol aos 17 minutos. E manteve a partida com o resultado indefinido até o último momento. Mas o São José ganhou por 3x2. E com o resultado, o São José garantiu já a condição de terceiro colocado do grupo A. São José tem 15 pontos, aliás, foi para 18, tinha 15, foi para 18. O Joaçaba, de Santa Catarina, tem 22. E o Magnus, de Sorocaba, o líder, tem 23. O São José, de São José, tem 15 pontos. O Corinthians e o Jaraguai estão com 12. E o Moarama tem meia dúzia de pontos. E aí é o seguinte, na última rodada, no dia 9 de outubro, o São José visitará o São José, o São José visitará o São José, que vencendo, poderá chegar aos mesmos 18 pontos. Só que o São José, tendo aí já seis vitórias contra quatro do adversário, o São José, no critério para desempate, ganharia mesmo assim a terceira colocação. Haverá um jogo entre o Joaçaba e o Magnus, em Santa Catarina. O Magnus com 23 pontos e o Joaçaba com 22. O jogo será em Santa Catarina e o Sorocaba terá vantagem do empate, para manter-se na primeira colocação. E haverá um confronto direto pela quinta vaga. Num jogo entre Corinthians e Jaraguá, o Corinthians vacilou, o Jaraguá encostou, e aí os dois estão com 12 pontos e três vitórias. Então, no ginásio do Corinthians, o vencedor avançará com a quinta colocação, e quem perder vai depender do índice técnico e pode rodar, viu, Vieira? Que coisa, mas o que importa é o São José fazendo uma belíssima campanha, bater uma equipe que não é fácil, essa equipe do Moarama, e venceu e venceu bem. Aliás, a gente estava na live, eu e o Antônio Carmes estávamos na live do Parada, toda segunda-feira, a partir das dezoito horas, e na nossa live, o Montanha, ele entrou, não participando da live, mas ele entrou lá acompanhando apenas a live, e ele informou, acabamos de vencer o Moarama, e a gente deu em primeira mão ali na live do Parada. E como ontem não teve programa, por isso você está atualizando hoje as informações do Futsal, que está bem, né, Valdeciro? Um time relativamente modesto, em termos assim, não tem nomes badalados ali no elenco do São José, mas está indo bem, né? Ah, dessa vez, Vieira, deu a impressão que houve uma continuidade de trabalho, né? A gente lembra do ano passado, o São José teve o problema com o falecimento do técnico Fernando Cabral, um daqueles que acabaram aí sendo vítimas da Covid, o Douglas Navas, que era o assistente do Aglinhas, acabou assumindo, deu sequência ao trabalho, o São José progrediu com jogadores, alguns desconhecidos, que vieram do Nordeste, indicados pelo Fernando Cabral, outros que já estavam por aqui na região, manteve o Vandinho, que é um jogador que há anos atua pelo São José Futsal, começou a lançar alguns garotos, como o Mendonça, que andou entrando no time, correspondendo, e o São José, a gente nota, nos últimos jogos, ele entra com uma formação, o Matheus no gol, o Pelé, que joga ali como fixo, né? Teoricamente, começa assim, depois na quadra, é claro, há uma movimentação constante, o Vandinho e o Ronei como alas, e o Joãozinho como pivô, e essa base começa, os jogos, e aos poucos as alterações vão acontecendo, e nota-se sim que é um time arrumado, um time organizado, e como você falou, pode não ter aí os elencos mais caros da Liga Nacional, pode, quando bater de frente com esses times, ter dificuldades, o próprio Magnus, se não cabe, é quase imbatível, tem faturado quase todos os títulos, mas o São José é daqueles que pode ir à quadra, querendo ganhar o jogo, seja contra quem for, viu, Vieira? Com certeza, 4h49, volta em Sir Vicente, do Futsal, mais alguma coisa? Do Futsal é isso, agora aguardamos a tabela da sequência do Campeonato Estadual, que é uma competição simultânea, São José está na segunda fase, já fez um jogo, virão outros, e aí esses jogos acontecerão até o dia 9 de outubro, quando serão realizadas todas as partidas da última rodada da fase de classificação da Liga Nacional. Há esse intervalo entre o jogo de ontem, pendente, e a rodada final, porque nós teremos a Copa do Mundo do Futsal, e vários times brasileiros excedem jogadores para a seleção, Vieira. Perfeito, meu caro, volta em Sir Vicente, 4h49, vamos falar de futebol feminino, está tendo jogo neste momento, mas não do São José, o jogo de São José será somente amanhã, aliás, jogo isolado do Campeonato Paulista, estamos com dois jogos em andamento, já estamos no finalzinho, né, volta em Sir? É, acompanhava aqui o jogo do time da região, o Pinda, que está enfrentando o São Paulo no CT de Cotia, 44 minutos do segundo tempo, e o Pinda acabou levando o sexto gol, o São Paulo vai goleando o Pinda por 6x0, em breve, às 17h, começará a partida do Taubaté, como visitante da ferroviária de Araraquara. E o jogo do São José será amanhã, às 15h, no estádio Martins Pereira, contra o Santos Futebol Clube. São José, é bom lembrar, já fez quatro partidas, tem apenas três pontos, ganhou o último jogo, na vitória, com goleada sobre Pinda, em Pinda, amanhã, Gaba, por 4x1, e antes, sofrido derrotas, é, contra o São Paulo, a ferroviária e o Corinthians. Ou seja, jogos complicados, jogos difíceis, e o São José vai se virando aí e ganhando do Pinda, tendo esse jogo amanhã contra o Santos. Teoricamente, as Sereias da Vila são as favoritas, o time do Santos é o vice-líder do campeonato, o Corinthians tem quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos, o Santos tem dez pontos, três vitórias e um empate, mas a expectativa é de um crescimento gradativo do time José Enf, e até porque jogará um pouco mais confiante, né, Vieira? Precisava de uma vitória, aquela velha história, né? Não que uma vitória resolva todos os problemas de um time, mas quando a equipe vem de uma sequência de resultados negativos e ganha uma com goleada, melhora, sem dúvida nenhuma, pelo menos o ambiente para treinamentos. Sem dúvida alguma, meu caro Volta em Ciro Vicente, o técnico Nedilson de Oliveira falou aqui com o Parada, através do Chaga Júnior e também do nosso Gabrielzinho, o assessor da equipe do São José Futebol Feminino, Nedilson falou de como foi a semana de trabalho visando o jogo de amanhã contra o Santos. Diz aí, Nedilson. A preparação foi boa, né? Como a gente sempre fala, a preparação após uma vitória, né, dentro da competição, ela é sempre uma semana boa de se trabalhar. A gente fez um bom jogo contra a Pinda, a gente estudou, avaliou o adversário, foi para o jogo sabedor daquilo que a gente iria fazer dentro da partida para conquistar os três pontos. Isso aconteceu e a gente teve essa semana forte, uma semana focada no Santos, uma equipe que dispensa comentários pela qualidade que tem e a gente buscando se firmar dentro da competição. Então, uma vitória diante do Santos nos qualifica bastante para continuar o nosso trabalho. A gente sabe que é um trabalho, novamente, inicial, por a gente ter novos jogadores em mãos, mas a gente é sabedor da responsabilidade que é de comandar o São José Esporte Clube. O Nedilson também falou sobre o que o São José precisa fazer para encarar de igual para igual as meninas da vila amanhã. Eu acredito que a gente vá fazer um jogo diferente contra o Santos, a gente vai buscar um resultado de três pontos, a gente vai tentar fazer um jogo compactado, um jogo onde as linhas defensivas estejam atentas para evitar surpresas e que a gente possa, com a posse de bola, contra-atacar o Santos e mantendo a posse e buscar o resultado. E um bom resultado amanhã é mais do que importante. Não, Nedilson? Então, a gente sabe que o resultado contra o Santos é importantíssimo para elevar a moral do grupo, para mudar o roteiro da equipe dentro do Campo da Paulista e aquilo que eu comentei é buscar a vitória para ficar entre os oito e pensar em coisas maiores lá na frente. Mas a parada é dura, né, Voltenci? É dura, mas é aquela história, né, Vieira? Quando você joga um campeonato paulista e você tem pretensões, por exemplo, o São José é um campeonato com doze times. O São José quer terminar pelo menos entre os oito melhores, porque os quatro melhores desse turno único avançarão direto às semifinais e os demais quatro jogarão a Copa Paulista, que será um mata-mata ali, paralelo do quinto ao oitavo colocado e eles disputarão a Copa Paulista. E não só, é claro, para também já criar aí uma condição boa de competitividade pensando na Liga Nacional do ano que vem. Liga Nacional do Futsal é o brasileiro da Série A e o brasileirão é muito mais exigente, tem rebaixamento, coisa e tal. Agora, o interessante é aquela história, é, antes de mais nada, no jogo de amanhã, Vieira, o importante é não tomar um gol de cara, né, porque esses times que estão bem na classificação, tem mais estrutura, eles geralmente começam o jogo ali dando uma bafa, porque eles fazendo um gol, eles obrigam aquele time que tem inferioridade técnica a se expor, e aí o jogo fica mais fácil. Então, se o São José souber ali segurar, equilibrar as ações nos primeiros cinco, dez minutos e aos poucos começar a se soltar, talvez tenha chance sim, porque de uma certa forma, por mais que nos últimos tempos o São José, todos sabem, não é aquele mesmo time, conquistador, ganhador, hipercampeão, é o São José, Vieira, e no futebol feminino ainda a camisa é respeitada. Maravilha, meu caro, o Valtensir Vicente. Terminou aí o São Paulo e Pina, Valtensir? Bom, estávamos com quarenta e sete do segundo tempo, placar de seis a zero para o São Paulo, e pelo jeito terminou assim mesmo, viu, Vieira? Agora sim, terminado o jogo, um resultado absolutamente normal, o time do Pina cheio de animação, novidade, montou uma equipe agora, entrou no campeonato, e isso mostra o quanto o campeonato é exigente, por mais que o Pina seja uma equipe organizada, com algumas jogadoras promissoras, não tem refresco não, ou joga bem mesmo, ou vira realmente um time que, para fazer um gol, é a coisa mais difícil do mundo, até porque o Pina, em cinco jogos, ele fez apenas um gol, quando levou 4x1 do São José, e o gol daqueles que a gente vê muito hoje em dia, Vieira, da troca de passes na área de defesa, a zagueira recuando a bola para a goleira, alguém recuando errado, a goleira demorando para sair, e o atacante do Pina já chegou no meio do caminho, foi mais esperto e enfiou para dentro, então, só o único gol que o Pina marcou até agora, mas faz parte do contexto, não dá para chegar já, querendo ser tricampeão da Libertadores, campeão do mundo, bicampeão paulista, aí eu tenho que ralar, tenho que trabalhar, e tenho que ter competência, igual o São José já teve, viu, Vieira? Com certeza, meu caro, volta em Sir Vicente, estão atualizando aqui, além do São Paulo ser espinda a zero, o jogo realizado lá no CT, Marcelo Portugal Gol Veia, né, o CT... É, tem um Palmeiras e Portuguesa também, no mesmo horário. Exatamente, Palmeiras e Portuguesa, 2x0 para o Palmeiras, o Palmeiras provavelmente com um time misto aí, o time até reserva, só 2x0 na Portuguesa, é um resultado relativamente estranho, jogo lá na Arena Allianz Parque. O Volta em Sir também já falou, que vai começar agora, daqui a pouquinho, Ferroviária Itaubaté, lá em Araraquara, e um pouquinho mais tarde, tem o Corinthians, enfrentando o Realidade Jovem, vai jogar lá na Fazendinha, este jogo. E amanhã, jogo isolado, jogo marcado para o Martins Pereira, quinze horas popular, três da tarde, São José e Santos, é o Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Ô, Vira, e terá mais um jogo na sexta-feira. Ah, verdade. O jogador Bragantino contra o Nacional de São Paulo, o jogo foi para a sexta-feira, porque ontem, em Belo Horizonte, o Real Red Bull Bragantino, teve a segunda partida, das finais do Campeonato Brasileiro da Série A2, contra o Atlético Mineiro, empatou por 0x0, empate também no primeiro jogo, decisão por pênalti, e o Red Bull Bragantino foi o campeão brasileiro da segunda divisão, da Série A2. Os dois times, e mais os outros dois semifinalistas, foram os que subiram para a Série A do ano que vem, na qual estará, de novo, o São José Esporte Clube. O que demonstra aquilo que a gente fala, que a Comissão Técnica do São José também sabe, que o Paulista já é difícil, e o Brasileirão muito mais. Então é importante que o São José suba de produção, e vale lembrar, pelo menos amanhã, devem voltar três das quatro jogadoras, que por contusão, não atuaram contra o Pinda. A Viveiros, que é a zagueira, a Viveiros, melhor dizendo, a Paraguaia, Verônica Viveiros, ela se contundiu na partida anterior, contra o Palmeiras, a Larissa, meio campista, também saiu por contusão, a Bea, que é uma atacante, às vezes titular, às vezes reserva, também está recuperada, a única que ainda, por contusão, segue vetada, é a Rafa Marques, meio campista, e também, por contusão, o São José deve ter perdido, para amanhã, a lateral esquerda, Camila, que saiu ali, sentindo contusão na partida anterior, e segundo informações, também não pôde treinar, normalmente, Vieira Júnior. Perfeito, meu caro, Volta em Ciro Vicente, quatro e cinquenta e nove, podemos passar a Larégua? Podemos, Vieira, lembrando que, pelo Campeonato Paulista, Sub-20, o São José, tem jogo nesta quinta-feira, tem apenas uma vitória no campeonato, terá que vencer, o União de Mogi das Cruzes, para fora de casa, para manter esperanças, de classificação, Vieira. É, jogo difícil, jogo difícil, para o São José. Bom, tem Ciro Vicente, e a nossa produtora, ontem ela vestiu o verde e amarelo, cantou o hino nacional, encheram o saco dela aí, ficou quietinha. Não, a produtora ontem tomou banho, estava para lá e para cá, com aquele calorzão, foi pegar uma piscina, viu, Vieira? É verdade. É, ela sabia que não teria programa, hoje à tarde, ontem à tarde, no feriado, então, eu tenho a impressão que ela, nós largou, Vieira, e foi, e foi aproveitar a vida, e afinal, ela fez o que realmente, ela podia fazer, viu, Vieira? Colocou um lacinho na cabeça, tudo mais? Ah, não sei, só vi que passou, aqui, dá uma olhada, só isso. Volta em si, Vicente, amanhã teremos o clássico na Moca, porque amanhã teremos no Sub-20, Ibrachina e Juventus, Volta em si. Ah, imagino que deva ser um jogo, realmente histórico, a primeira vez que esses dois times, vão se enfrentar no Campeonato Paulista Sub-20, se o Ibrachina veio para ficar, vai ser criada aí uma rivalidade, a rivalidade tradicional na Moca, era entre o Juventus e o Parque da Moca, o time do Parque da Moca parou, o Juventus Eterno continuou mais de 100 anos, e agora quem sabe aí o seu Ibrachina, seja um rival à altura do moleque travesso, Vieira. Dá-lhe, 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 Ibrachina e... Meu caro Volta em si, Vicente, um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Grande abraço, Vieira Júnior, depois dessa aí da torcida do Ibrachina, esse grito de guerra da torcida do Ibrachina, eu vou fechando a minha participação. Até amanhã! Um abraço, Volta em si, Vicente, o melhor de todos. Eu vou converter o Volta em si para o Ibrachinismo, ele vai torcer para o Ibrachina. E com a participação do Volta em si, Vicente, coloco o ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, falando em nome de Padaria Flor de Pê, Central das Antenas, Nova Tintas, Impermeabilizantes, Mil Clean e Vinac Consórcios, com os trabalhos técnicos dele, o homem do chuvisco, meu caro Ed Show Ramiro, ponto final no Parada dos Esportes de hoje, vem aí o repórter CBN e depois vem o sempre alegre, trepidante, divertido e sempre bom humorado, o Rodrigo Boccardi e a Carolina Moran com o seu ponto final. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau! Rede CBN, top de 5 segundos.